Hoje é um vídeo especial, hoje eu vou falar desse modelo incrível de guarda-roupa que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Móveis Um dos queridinhos, um dos mais procurados por vocês clientes, esse é o nosso lindíssimo guarda-roupa Panamá, um modelo de casal Um modelo que é confeccionado em MDP e MDF, materiais de alta resistência, que vai te proporcionar mais durabilidade e resistência Olha que bacana, um modelo que possui três portas de correr, sendo uma delas espelhada e quatro gavetas internas Além do mais, é um modelo flex, pessoal, e quando eu falo modelo flex, por quê? Você na hora da montagem tem a opção de escolher a cor da sua porta Olha isso aqui, sei essa cor mais clara Lembrando que é um modelo que nós também temos disponibilidade em outras cores, tá? Olha a outra parte, bem bacana Já pegando o embalo aqui que eu abri o modelo Olha, é um amplo espaço, um cabideiro metálico Bem diferenciado mesmo De alumínio, olha Pra facilitar essa abertura e esse fechamento de suas portas Suas gavetas bem amplas Que possuem corrediças telescópicas E é isso aqui que proporciona essa abertura completa de suas gavetas Olha de onde que ela vem, olha Facilitando assim essa tua arrumação Que vai ser uma experiência muito incrível Bem bacana, né pessoal? Vamos lá mostrar a outra parte Olha que bacana É um modelo que possui bastante nichos Onde você vai ter a oportunidade de ter uma arrumação diferenciadíssima, olha Mais um cabideiro Mais espaço Realmente um modelo muito incrível Deixa eu falar um modelo espaçoso Um modelo que tem um custo-benefício muito, muito bacana mesmo Aqui na Estrela Móveis E não só isso A gente já falou de qualidade, né pessoal? O que é mais importante Esse ambiente aqui Já é igual ao primeiro que eu mostrei pra vocês Espaçoso Duas gavetas Gavetas bem amplas mesmo Bem diferenciado, né pessoal? O Guadalpa Panamá Ele possui uma altura De 2 metros e 8 Fazendo um juiz assim Esse espaço que você vai ter Que realmente pra te proporcionar Essa qualidade E essa organização Tem que ser um modelo Um pouco maior Já a questão da largura É de 1 metro e 85 Profundidade Somente 47 centímetros, pessoal Pessoal Modelo que nós temos disponibilidade de outras cores Modelo lindíssimo Que você vai ter essa opção Esse leque De arrumação E além disso Não posso me esquecer Que é um modelo Flex Então corram E aproveitem essa oportunidade Incrível Que vocês tem aqui na Estrela Móveis E aí E aí Tchau.